Pessoal do canal aqui, Firmarinho. Dona Heloísa Schumacher, proprietária da empresa Veromar, dando aqui uma palestra técnica pra gente. Também tá junto desde a primeira conferência lá atrás até hoje. Gratidão aqui, muito obrigado pela participação da senhora. Um grande abraço pro seu Paulo também. Química formada pela USP, então vocês vão ver agora aí o nível da palestra. Gente, quem tiver dúvida, mandem as perguntas. Nós estamos assim no tempo redondo hoje, sem atraso, tá tudo indo muito bem. Dona Heloísa, só me taca a palavra. Fique à vontade. Tá bom, então, gente. Eu peço até desculpas, porque como a coisa foi marcada com uma semana de antecedência, eu não tive muito tempo de preparar alguma coisa muito legal, né? Então, é uma apresentação mais simples, espero que vocês gostem. Deixa eu ver aqui. Estão vendo? Sim. Tá visível pra vocês? Tá. Pessoal da live, tá chegando direitinho aí. Perfeito, Dona Heloísa. Então, hoje, a ideia hoje é apenas comentar alguma coisa sobre água do mar e análises químicas, né? Porque há uma, sempre uma questão muito grande, é necessário, o que é necessário, como fazer, o que deve ser feito, por que as coisas são assim, que métodos usar, por que é tão complicado, porque às vezes as coisas parecem que não funcionam direito. Então, é pra vocês terem uma ideia quimicamente da água do mar e o porquê dessa complexidade tão grande pra sua análise, tá? Então, vamos lá. ver se vai funcionar aqui ou aqui. Aqui. Se a gente considerar a água do mar do ponto de vista dos seus elementos constituintes vistos na tabela periódica, então, a gente vai ver que o mais abundante é o cloro, que eu marquei ali em vermelho, né? Marquei aqui. O próximo mais abundante é o sódio, tá? O terceiro mais abundante é o enxofre, que aparece na forma dos sulfatos. O quarto mais abundante é o magnésio. Depois nós temos o cálcio. Posteriormente, o potássio. Aí, alguns outros. Ah, o carbono, que aparece na água do mar na forma de bicarbonatos e carbonatos, que é o sistema tamponador da água do mar, tá? E ainda agora, os que estão em menores quantidades, como o estrôncio, que está aqui, o boro, o bromo e o iodo, que é bem menos, tá? E aí, depois, todo o meião da tabela periódica que a gente considera os elementos traço, né? Então, olha aqui. Aqui tem o vanádio, o crômio, o manganês, o ferro, o cobalto, o níquel, o cobre, o zinco, o molibdênio, o nióbio, etc, etc. Ouro, prata, ouro. Por que eles são elementos traço? Porque no meio da água do mar, no pH, a alcalina da água do mar, eles precipitam. Então, eles ficam, esses elementos são carreados pela água de chuva, pela água dos rios, eles são sub-solubilizados dos terrenos, da terra, dos sedimentos que vão para o mar, chegam até o mar e depois, com algum tempo, por um pouco de tempo, eles ficam soludos e depois eles vão precipitando, na forma de carbonato, na forma de hidróxido, porque eles não têm estabilidade na água do mar. Na água do mar, a gente tem praticamente só esses que eu marquei em vermelho, que são os que estão mais, em maiores quantidades. Então, falando nesses que estão em vermelho, eu não sei a familiaridade que vocês têm com a tabela periódica, todo mundo algum dia deve ter visto na nossa aula de química no colegial, a tabela periódica é organizada de tal forma que os elementos que ficam numa mesma coluna, eles têm propriedades parecidas e é por isso que eles aqui são colocados. Então, aqui são o que a gente chama de halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Aqui tem os alcalinos, que é o lítio, sódio e potássio, os alcalinos terrosos, com berílio, magnésio, cálcio, estroncio, bar e rato. Então, o que eles têm em comum é a similaridade de reatividade, eles reagem de uma forma muito parecida com outros compostos. Então, o que acontece com a água do mar? Nós temos água que é 96,5% da água do mar é 96,5% de água e mais 3,5% de sais. e desses sais nós temos cloreto, 55%, sódio, 30%, sulfatos, cálcio, potássio, magnésio, as outras constituentes menores. Nós temos um caldo de elementos químicos na água do mar que torna a análise disso muito difícil. Não são métodos comuns que conseguem analisar tantos elementos juntos em concentrações tão variáveis. Então, aqui, algumas vezes na química clássica a gente consegue analisar um elemento na presença do outro desde que esse outro seja mascarado ou anulado de certa forma. como na análise de cálcio de terça de aquarismo, pelo menos os que a gente fabrica na Veromar, a gente mascara o magnésio e ele precipita, ele fica aquela coisa branquinha, esbranquiçadinha, deixa o cálcio só na superfície da solução e esse cálcio é analisado. Nesse caso, tudo bem, não tem muito problema. Mas não é sempre que a gente tem um método que seja fácil, que seja confiável, que seja reprodutivo e que tenha essa sensibilidade para elementos de uma mesma família que estão nessa solução, mas que possam ser adaptados para o aquarismo. Um exemplo é a análise de potássio na água do mar. O sódio está em um enorme excesso, é 28 vezes mais abundante que o potássio e com propriedades muito próximas. Então, a dificuldade de fazer análise de potássio em água do mar natural ou do aquário com um método clássico é muito grande. Os testes já são muito mais complicados. Algumas vezes, você consegue fazer um teste onde tem comparações de cores. Deixa eu falar com isso. Comparação de cores na solução. você coloca um reagente que seja capaz de fazer uma solução colorida muitas vezes e é medida em um aparelhinho como esse fotômetro da RAC e é comparado em uma curva de calibração. O que é uma curva de calibração? Você tem que fazer uma solução, várias soluções de concentrações conhecidas, ler nesse aparelho e faz uma curva. Normalmente, ele é uma reta. Quando a reação é boa, você tem uma reta. E aí, você tem uma solução com a concentração não conhecida, mas você tem uma leitura em que você consegue achar um ponto na reta que equivale a essa leitura. Então, você consegue, dessa forma, fazer a interpretação do resultado. Isso, em alguns casos, é possível. mas no caso do fotocolorímetro, você tem que ter uma reação que forme alguma coisa colorida, que possa ser quantificada nessas curvas de calibração. Às vezes, não é nem colorido visualmente, às vezes, pode ser colorido no ultravioleta. Então, dependendo do espectro do ultravioleta, do produto que se forma, você consegue ter umas curvas de absorção e você consegue também quantificar. o fotocolorímetro vai determinar um elemento de cada vez e ele pode sofrer interferência de outros elementos presentes. Então, num laboratório analítico, você pode contornar isso. Você tem vários elementos presentes, você tem processos onde você vai precipitando algumas coisas, você vai solubilizando ou reagindo com algumas coisas para eliminar da sua solução e assim vai, você vai conseguir limpar, vamos dizer assim, parcialmente a sua solução até você chegar em alguma com um teor mais rápido, uma forma mais fácil de conseguir quantificar aquele elemento no final. Mas isso não é sempre possível no laboratório e é impossível para um aquarista. Isso é impossível. enviar, ninguém tem os métodos químicos todos disponíveis em casa, isso sem dúvida. Então, agora, uma coisa mais moderna, eu vou falar que esse, como o ICP, são análises que apareceram, segundo um amigo meu que trabalha com isso, na década de 60, mas eu estudei química na década de 70 e na década de 70 na USP não se tinha ICP para os alunos. eu não conheci naquela época e eu acho que veio aqui no Brasil talvez como instrumento veio bastante depois. Há de se lembrar que esses instrumentos dependem muito de computação e naquela época não existia computação pessoal, não existia PC. computadores, eram salas enormes na USP na Politécnica, a gente usava com cartões perfurados, era uma coisa absurda. Então, esses métodos de análise só foram possíveis porque a análise dos dados que eles geram podem ser feitos agora por métodos computacionais. o ICP é plasma induzido, plasma acoplado induzido e se faz uma emissão atômica ou uma espectrometria de massa quando é o MS. E essas são ferramentas analíticas muito poderosas, extremamente poderosas, porque eles fazem análise de vários metais simultaneamente, reduz muito a interferência de um no outro e você consegue ter um panorama mais geral ao mesmo tempo. Mas eles também têm suas limitações. Bom, para começar, o custo do equipamento. O equipamento custa por volta de 150 mil dólares o equipamento. A superação também não é simples. Ele tem que ter uma sala, ele trabalha muitas vezes com argônio de alta pureza, então não é uma coisa que qualquer lugar, qualquer laboratório pode ter. E as curvas de calibração que ele também necessita precisam ser feitas com muito rigor, porque senão o poder dele como instrumento é perdido. Olha, nem sempre o fato de ter uma análise de ICP vai significar necessariamente que os resultados são confiáveis. eu vou falar disso mais na parte de criação de camarão, de carcinicultura, que é um outro mercado que a gente atua, porque é onde esse tipo de resultados é mais necessário. Na carcinicultura, o pessoal usa normalmente salinidades a um terço, mais ou menos, da água do mar, por volta de 11 a 15, às vezes um pouco mais. e de tempos em tempo se faz uma análise da água para saber quanto que existem de componentes nessa água, se há necessidade de fazer uma reposição e coisas assim. Então, nós tivemos cultivos de dois clientes, esses dois, cultivo A e cultivo B, clientes da Veromar, que estavam usando um produto nosso que a gente conhece, óbvio, as concentrações. Então, um com a salinidade de 11, um com a salinidade de 13 e o que a gente esperava com a salinidade de 12, então, uma coisa intermediária. Você vê que os cloretos, um deu 6 mil e pouco, o outro 4 mil e 700, onde era 6 mil e 500 esperado, o sódio 23 miligramas, 18 miligramas, aí, como é, só 23 miligramas se você esperaria 3 mil e 600. Sulfatos, também, um pouco mais razoável os resultados. De novo, o magnésio, um absurdo, 3,6 miligramas, quando você espera 300 miligramas. O cálcio deu um resultado razoável e o potássio, outro resultado muito ruim. Então, se é uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem conhecimento, não tem, não sabe o que, esperar do resultado, recebe uma análise dessa, nossa, eu estou, meu magnésio desapareceu, meu potássio desapareceu, meu sódio, onde foi parar na sódio? E eu liguei para o cara, isso aqui foi feito no laboratório aqui em Campinas, um laboratório que é reputado, que trabalha de métodos, direitinho, bonitinho, eu tinha levado a amostra para eles para fazer, padrões e tudo mais. aí eu falei para o cara, ele escuta, esse resultado é inútil, vocês têm certeza que é isso? Aí o cara que começa, não, isso aqui, aí me passa, passado um tempo, uma reanálise, uma reanálise. O que acontece? Vocês estão vendo que aqui de 18 miligramas, o cutigo P, ele passou a 1850, de 2,48 passou para 247 e de 1,33 era 133. O que aconteceu? Eles têm que diluir a água do mar para fazer a análise e eles esqueceram de colocar o fator de diluição. Tem um erro aqui de 100 vezes. Então, você fala assim, nossa, mas é um laudo assinado por um laboratório reputado. Feito no ICP, isso aqui foi feito no ICP. Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas será que isso mesmo? Acontece. Se o método de análise não é o melhor, não é o mais adequado, o erro pode ser mais esquisito ainda. Isso aqui não é água de cliente, é um cultivo também de camarões onde foi feito aqui por um grupo, por uma pessoa que trabalha exclusivamente com isso, mas com métodos fotocolorimétricos. Aí ele passou, o rapaz queria uma análise da água, foi feita, aí eu vejo esse resultado aqui. 5 mil de cálcio, de cloreto, 2 mil e pouco de sódio, 700 de sulfato, 200 de tenebrido de magnésio, 160 de cálcio, 200 de potássio. Isso aqui é muito estranho, muito estranho, porque mesmo no aquarismo a gente sabe que o cálcio deve estar entre 400 ppm e o magnésio 1250. Então, essa relação deve ser próxima de 1 de cálcio para 3 de magnésio. E o potássio também é 1, a relação é 1 para 3 para 1. Então, aqui está muito estranho esse resultado. e o rapaz queria que a gente fizesse o balanço iônico, quer dizer, que fizesse as correções. Então, seguinte, vamos fazer uma segunda análise para ter certeza que isso aqui está correto. Aí foi feito no segundo laboratório, mas dessa vez com o ICPNS em São Paulo e o resultado mostrou muito uma diferença. Olha aqui, de 120 para 360 está exatamente 1 para 3. o magnésio, o potássio, que está mais alto do que esperava, porque eles, no cultivo, eles têm o hábito de adicionar potássio a mais e a gente viu que não tinha necessidade nenhuma. Esse potássio está o dobro do que devia estar. Mas o que, então, é o que a gente fala. Uma análise errada pode ser pior do que a ausência de análise. Se você tem um, se você confia num resultado que você acha que é correto, mas o resultado por um problema de método e tal, ele não é adequado, você vai ter um problema sério se você confiar nesse resultado. Bom, vamos aqui. interessante fazer análise de ICP no aquário. Olha, eu, particularmente, acho que o ICP no aquário pode ser mais uma curiosidade. Você fala assim, mas sempre considerando apenas os maiores constituintes. Nos elementos traço, que estão quase fora do limite de detecção ou fora do limite de detecção, qualquer descuido na manipulação da amostra pode adulterar seus resultados. Então, você, com qualquer desatenção, você pode incluir elementos ou excluir elementos que você eventualmente poderia ter. O resultado da análise é só da amostra analisada. No caso dos elementos traços, se você der ração dos seus peixes, se você der suplemento duas horas depois de ter tirado a amostra, a amostra e o teu aquário já não são mais a mesma coisa. Já são coisas diferentes. Então, não adianta pensar em analisar a água do ICP para corrigir elementos traços. Isso é muito perigoso, porque você corre o risco de aumentar os teórios dos elementos que, de outra forma, estariam razoavelmente estáveis no seu aquário. Se você usa um sal de procedências sempre igual ou parecida, esses elementos traços não vão variar tanto. Então, o teu aquário vai estar estável. Se você quiser corrigir isso, você corre um risco muito grande. Eu acho que vocês, a maioria, está ao par das coisas que o Roberto de Nadai está fazendo do teste com os produtos da Veromar. Isso aqui foi um slide que ele me passou, os resultados que ele fez, ele preparou a amostra de água, onde ele pôs 35 gramas do sal, então ele pegou o Red Sea, Veromar e aquafolhas nas mesmas condições e mandou fazer análise. Então, aqui a gente pode ver que o resultado do sal da Veromar é tão bom quanto os resultados dos melhores sais que existem no mercado. algumas coisas vão um pouco diferentes de um ao outro aqui, mas é tudo está dentro do esperado. Em compensação, no que a gente chama aqui de elementos traço, está tudo zerado, o que não quer dizer que seja um zero mesmo, é muito provavelmente que a detecção do aparelho não alcança os níveis de concentração desses elementos. Então, se vocês quiserem usar o ICP para conhecer realmente as relações cálcio-magnésio-potássio-bromo-boro, essas coisas mais comuns no aquário, tudo bem. Agora, não esperem corrigir ou usar esses resultados para a correção desses elementos traço, que o risco pode ser muito grande. Bom, para finalizar, eu apenas digo que a água do mar é muito complexa para ser analisada, ela tem diversos e prostituintes em concentrações muito diversas, e nem todos os métodos analíticos servem para, que são usados para águas, águas potáveis ou águas efluentes, nem sempre servem para águas marinas, né? E os métodos que são possíveis para uso dos aquaristas são muito restritos. Muitas vezes, os laboratórios de análise não estão preparados para fazer análise de água marinha e como o uso de métodos inadequados, apesar de serem padronizados e reconhecidos internacionalmente, eles podem dar resultados inúteis para o usuário. E aí, o ICP pode ser interessante como um conhecimento extra sobre o seu aquário, mas deve ser considerado uma foto de um momento passado, que pode ser diferente de hoje, especialmente nos elementos traços. Isso aqui é muito, você fez uma analogia com a luz das estrelas. As estrelas estão tão longe de nós que a luz que a gente está vendo hoje partiu delas há milhares de anos atrás. Então, a gente vê hoje a luz de uma estrela que nem na posição que a gente está vendo ela está mais do que o universo está se movendo. E fazer uma análise do ICP no aquário é mais ou menos uma coisa assim. Bom, gente, para finalizar, Veromar completou quatro anos agora em novembro de atividade. Estão aí na luta, batalhando com a ajuda de vocês todos. Nossa importância tem crescido e a gente só tem a agradecer a Alberto, ao Tâmide, ao Dr. Mário e todos os outros clientes que nos apoiam e nos ajudam com sugestões, com críticas construtivas. Eu só tenho a agradecer eu e o Paulo por todo o suporte que vocês têm nos dado. Muito, muito grata. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Sensacional, Luizão. Muito obrigado. Eu agradeço. Tem perguntas para a senhora aqui. Como é que eu saio daqui agora? Aperta o ESC. o ESC? Vamos lá. Esse voltou? Isso, voltou. O Wagner quer saber... Perdão, Dogueira, Dogueiro. Quero saber a dose do Verofuel em gramas para cada 100 litros. Ih, rapaz, você está exigindo muito de uma velhinha na sexta-feira à tarde. A colherinha do Verofuel dá mais ou menos meio grama, eu acho. Então, a gente recomenda duas colherinhas por 100 litros, se não me engano, em cada dose. Isso vai variar muito de acordo com o tamanho do aquário, mas tem que ser assim, quantificado para cada caso. Mas acho que é quase isso, deve ser meio grama para 100 litros em cada colherinha. Perfeito. O Giovanni Gonçalves está parabenizando a senhora e o seu Paulo, que no Brasil tem excelentes profissionais e vocês fazem parte desse time, contribui muito com a grande experiência que possui. muito graças. E o Wagner também diz aqui que ele utiliza o sal Veromar também e tem tido excelentes resultados. Wagner, só para falar aqui, não sei se você sabe ou não sabe, se não sabia, vai ficar sabendo agora. Nós aqui do Canal Marf Marinho fomos os primeiros a estarmos utilizando a linha de produtos Veromar. quer dizer, quer dizer, é um excelente sal que os aquários falam tão por si soltados. Leandro Luiz, muitíssimo obrigado mais uma vez. É isso, eu que agradeço, Tami, a participação, o convite, a gentileza, a atenção de vocês todos e eu espero ter contribuído de alguma forma. O site da senhora lojista quiser comprar produto Veromar, como é que faz? O lojista tem que entrar em contato conosco ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, porque a gente, lojistas na Grande São Paulo são atendidos por distribuidores que nós temos na cidade. Então tem a Alcer, tem a Continental, tem a Lume e tem a Lotus Itaquera, são quatro distribuidores em São Paulo. Então o Grande São Paulo em geral é atendido por eles. Quando eles não conseguem ser atendidos, então entra em contato conosco, lojistas fora da Grande São Paulo, aí a gente atende diretamente. Ok? Perdão, você me ouve? Eu escuto, só um minuto aqui, Fernando Freitas, parabéns a Veromar, Veromar, que em apenas quatro anos já está nesse nível de excelência, Fernando Freitas. E o Paulo Almeida pergunta aqui para a Dona Heloísa. Para quem não é lojista, tem algum modo de saber quem vende os produtos? Olha, isso é uma guerra que eu tenho com o Jair, porque como o pessoal em São Paulo está concentrado com os distribuidores, eu também não sei. Vocês têm que encher o saco do Jair, da Alcer, principalmente, que é o meu distribuidor mais antigo e é ele que tem que informar vocês. Sinceramente, eu lamento, já cobrei dele essa informação e ainda não consegui. Mas assim que eu conseguir essa bendita informação, vou pôr no site também. Perfeito. Ou no Facebook ou no Instagram. E o doutor Mário quer dar uma palavrinha com a senhora, Danueza. Oxe, doutor Mário, que prazer em ver. Antes de mais nada, parabéns. Nós devemos lembrar alguma coisa. O orgulho que a gente tem da Veromar e uma coisinha a mais. A Veromar não tem quatro anos. Desde a Nutritec, a experiência de vocês é muito longa. É muito longa. Quatro anos de Veromar, não de experiência. E os produtos de vocês, eu, particularmente, uso tudo nacional, tudo que é nacional, uso com rigor há muito tempo. E eu sempre usei só produtos importados, faz todos produtos alemães. E vocês sabem há quanto tempo nós estamos usando os produtos Veromar. Não só Veromar, uso todos que é produtos nacionais que tem, já experimentei, uso e nunca tive problema nenhum de estabilidade, de instabilidade. Pelo contrário, por longos anos que eu uso o Sovereomar, eu tenho confessado que eu estou meio chateado com aquarismo porque meu aquário está ficando chato. Não tem o que fazer. Quer dizer, eu tenho que ficar olhando peixe. Não tem o que fazer nada. Há quanto tempo eu não uso, não compro nada, não faço nada. É, está ficando chato. Pode ser que comercialmente não seja a melhor opção, mas... É verdade. É verdade. É verdade. E vocês ainda ficam inventando moda, algumas coisas, faltam alguns testes para vocês criarem ainda que a gente sempre está pedindo e perturbando. Vocês já têm o melhor aminoácido do planeta, que são dois já, é o melhor aminoácido, não tem dúvida. E vocês sabem que eu uso daquele alemão que é o mais famoso do mundo, eu uso há 30 anos, eu conheço o cara que inventou, inventou aminoácido e hoje vocês conseguiram sintetizar com dois elementos só, tudo o que precisa. é o que eu acho que o aquarismo tem muito da coisa, menos é mais. Sem dúvida. Não adianta, não adianta, os corais absorvem só dois tipos de aminoácido, os peixes, não adianta querer ficar dizendo 50 coisas, você está pondo muita casca na banana. A casca tem que ser aquela... E o, Dr. Mário, o rapaz que está começando agora no aquarismo marinho, ele fica tão impressionado em pôr bala, em pôr isso, por aquilo, mas às vezes como o aquário dele tem 100 litros, 50 litros, não justifica, no máximo, se ele fizer uma TPA bem feita, toda a necessidade do aquário dele vai ser... vai estar suprida, né? Então, às vezes a pessoa fala, ah, não, preciso suplementar isso, cálcio, magnésio, o risco é tão grande de fazer uma porcaria, é melhor fazer só TPA. Faz só TPA, até aprender, até pegar a mão, depois tudo bem, aí quando o aquário estiver maior, quando o aquário estiver estabelecido, aí tudo bem. É o aquário, na realidade, ele precisa de muito mais olho do que qualquer outra coisa, né? Aquário é olho. Muito obrigado e parabéns para você, por favor. Obrigado, Dr. Mário. E por Tâmide, né? Obrigado, doutor. como é que eu saio agora? Não, pode ficar, eu tiro o seu aqui, fica tranquilo, deixa eu passar por aí. Pessoal que está chegando agora na live, quem não sabe, eu e o Dr. Mário aqui, nós somos os criadores da Conferência Internacional de Aquarismo e Meio Ambiente. Então, o mestre chegou agora aqui e vamos lá. Dando Leis, então, muito obrigado. Vamos deixar o seu aqui na descrição e boa sorte, e boa sorte, sucesso, mando um abraço para o seu Paulo. Será dado, muito obrigado a todos aí, gente, obrigado pela atenção, pela participação. Um abraço. Grande abraço. Gente, então, agora aqui, a próxima, a próxima, nós vamos chamar aqui o Sérgio Pantaleão e o Gabriel Lápis. e o Gabriel Lápis. E o Gabriel Lápis. E o Gabriel Lápis. E o Gabriel Lápis.